Olá, estamos de volta em mais uma aula virtual e para começar nossa aula de hoje vamos aos nossos combinados. Então, para a aula de hoje você vai precisar de tesoura, vai precisar também de caderno, lápis, borracha e revistas velhas ou panfletinhos velhos, encartes, aqueles que quando você vai lá no supermercado tem um monte lá assim para ser distribuído. Então, se você tiver deles em casa, você pode utilizar, tá bem? Então, vamos começar? O nosso assunto de hoje é sobre o Tio. Isso mesmo, o Tio, o sinal gráfico Tio. Você sabe quando o Tio é utilizado? Você não sabe nem o que é o Tio? Vou lhe mostrar. O Tio é esse sinalzinho aqui, ó. É esse sinal gráfico. Ele parece a letra S deitada. Parece que alguém, ó, veio lá, passou a rasteira na letra S e ela tombou, caiu. Então, ó, esse sinalzinho aqui é o sinal gráfico chamado de Tio. E o Tio, ele vem em cima das vogais, ó. Da vogal A e da vogal O. E sabe para quê? Para, ó, mostrar que elas têm o som anasalado. Vocês lembram o que é som anasalado? O som anasalado é aquele som, ó, que sai mais pelo nariz. Quando a gente pronuncia as palavras, ó. Lembra, ó, o Tio, ele vem em quais vogais que ele aparece? A e O. Vogal A, vogal O. É onde ele aparece, ó. E isso na língua portuguesa. Porque, ó, em outras línguas, ele pode aparecer em outras letras, tá bem? Mas a gente tá falando da língua portuguesa. E na língua portuguesa, ele aparece vogal A e na vogal O. E, ó, tome muito cuidado na hora de fazer esse sinalzinho gráfico em cima da letrinha. Por quê? Porque ele tem que ficar, ó, exatamente em cima da letrinha. Ele não pode, ó, sair todo enorme. Porque, ó, tem gente que na hora que vai fazer o danadinho, ó, faz ele tão grande, faz ele tão grande, tão grande, que nem o piloto quer escrever. Mas, ó, não pode fazer ele, ó, assim, ó, espalhafatoso. Tem que fazer ele pequeno, que caiba em cima da letra somente, ó, lá, ó. Somente em cima da letrinha que ele aparece, que é A ou A, ó. Mas você sabia, ó, que ele também pode aparecer, ó, a vogalzinha onde ele aparece, ela pode vir com outras letrinhas junto dela. Como é esses casos aqui, ó. Ó, ele pode vir acompanhado dessas letras, ó. A vogalzinha que, ó, tem em cima dela o sinal gráfico teu, pra demonstrar que ela é, ó, um som anasalado. Pode vir acompanhado dessas letrinhas aqui, ó. E você sabe quais palavrinhas tem ela? Não sabe? Pois eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver os exemplos? Ó, eu vou, ó, fechar meu nariz e vou pronunciar a palavra lã. E vocês vão perceber que quando eu fecho o nariz, o som da palavrinha vai sair diferente. Sabe por quê? Por causa da presença, ó, da vogal anasalada. Então, vamos lá? Ó, ó, parecia uma vaca lá num pasto fazendo um barulho meio estranho, é isso? Então, ó, isso acontece por conta dessa vogal anasalada. Ó, aqui, ó, quem deu esse efeito foi, ó, esse sinal aqui. Esse sinal gráfico. O tio. O tio. Vamos ver a próxima? Fã. 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 A próxima. Rã. 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 Ó, agora vamos, ó, para palavras maiores. Aqui nós tínhamos palavras que só tinham, ó, duas letras. A primeira e a segunda que era com a vogal anasalada. Vamos agora? Palavrinhas maiores? Refeição. Ó, refeição. Vamos ver se acontece a mesma coisa que acontece quando a gente pronuncia uma palavrinha menor fechando o nariz? Então, vamos lá. Vou fechar. Refeição. Vou de novo. Refeição. Ó, você viu que o som mudou? Por que mudou? Porque por onde ele estava saindo, eu fechei. Ó, eu fechei aqui, ó. Se eu fechei, o som vai sair diferente, vai sair funho. Então, ó, esse é sinal, ó, do sinal gráfico do tio que está aqui, ó, fazendo a vogal ser anasalada. Então, vamos mais uma palavrinha? Coração. Coração. E essa outra aqui? Ó, leão. Leão. Ó, aqui eu tinha palavrinhas que terminavam em an, an. Aqui eu tenho palavrinhas que terminam em an, 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 an. Mas, ó, preste atenção. Tanto aqui, ó, quanto aqui. Aqui eu coloquei, ó, o tio em cima só da letrinha, ó. Aqui ele foi em cima da letra A e aqui ele foi em cima, ó, da letra A também, ó. Ó, eu não fiz ele... Vou apagar com o dedinho. Não fiz ele, ó, assim, ó, grandão. Não pode. Ele tem que ir somente em cima da letrinha que ele está anasalando. Ó, ou seja, eu vou fazer ele somente em cima da letra A. Vamos ver essas outras palavras aqui? Então, vamos lá. Mãos, põe, botões, ó, já são outras terminações. Ou seja, as palavrinhas já terminaram de uma outra forma. Ó, lá, ó, terminou com essas terminações aqui, ó. Mãos, on e on com essas aqui. Ó, lá, ó, mãos, on e botões, ó. Vamos repetir novamente todas as palavrinhas que foram, levaram o tio? Vamos lá? Então, vamos. Lã, fã, rã. Ó, lã, aquela pecinha que faz a roupa, aqueles ciozinhos que faz a roupa. Fã, alguém que gosta muito de uma coisa. Rã, o bichinho. Ó, refeição. Lã, coração, leão, mãos, põe e botões de camisa. Ó, aonde é que ela aparece mesmo? Aonde é que o tio aparece? Isso mesmo. Nas vogais A e O. E pra que é mesmo? Isso mesmo, pra demonstrar, ó, o som anasalado. Onde ela tá, o som vai ser anasalado. E o que é esse som anasalado? Isso mesmo, ó. Ele sai pelo nariz e pela boca. E a gente, ó, percebe ele como? Fechando o nariz, ó. Se eu fecho o nariz e eu vou falar? Ele vai sair o quê? Fonha. Por que saiu o fonha? Porque, ó, eu fechei o local principal onde tava saindo o som. Aí a voz fica fonha. Gostaram da aula de hoje? Então, agora eu quero lançar um desafio pra vocês. Estão lembrados que no início da aula eu pedi pra vocês separarem o quê? Caderno, lápis, borracha, mas também pedi pra separar tesoura, pedi pra separar também revistinha, não foi? Então, agora vocês vão fazer uma listinha de palavras. Isso mesmo, uma listinha de palavras. Como assim? Vocês irão, ó, lá nessa revistinha que vocês separaram, desse panfleto. Pode ser até um livro velho que você tem em casa e que não tenha utilizado. Não seja mais utilizado. E vão procurar palavrinhas que, ó, possuia, possua ele aqui, ó, o tio. Encontrou uma palavrinha que possui tio, você recorta. Vai recortar ela e vai, ó, colar lá no seu caderno, fazendo uma listinha de palavras, como eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, eu fiz, ó, uma listinha. Aqui tem outra, ó, e aqui tem outra. Aqui eu fiz a listinha das palavrinhas que terminavam em ã. Aqui, ó, em ã. E aqui eu misturei ãs, ãs e ãns. Três terminações diferentes. Então, vocês irão fazer isso. Depois que vocês colarem o caderno, as palavrinhas, vocês irão escolher duas, duas dessas palavrinhas e construir uma frase utilizando elas, tá bem? Pode ser uma frase só utilizando as duas palavrinhas ou pode ser duas frases. Uma com a palavrinha e outra com a outra, tá bem? E, ó, não deixe de dar retorno à sua professora, aquela que tá, ó, lhe orientando nesse momento tão difícil que a gente tá passando, tá bem? Então, ó, beijos e até o nosso próximo encontro virtual. E, ó, beijos e até o nosso próximo encontro virtual.